Bom, bom dia, moçada. Vamos falar um pouco aqui sobre criptografia na Campus Party. Sejam todos bem-vindos ao evento, último dia de evento. A ideia dessa palestra aqui é a gente trazer alguns conceitos básicos de criptografia, etc. E ao final fazer algumas provocações sobre aplicações que estão sendo desenvolvidas, sobre algumas discussões que têm surgido na comunidade de criptografia. E um pouco também de futuro, o que o pessoal tem feito para o futuro. Eu estou aqui falando em nome do CERT Bahia, que é o grupo de segurança que a gente executa lá na Universidade Federal da Bahia. Basicamente eu trabalho em dois locais, que na verdade são só, que é o POP, o ponto de presença da RNP. A Rede Nacional de Pesquisa tem presença em todos os estados do Brasil. E é uma rede de alta velocidade, é uma rede de serviços avançados, é uma rede de aplicações para pesquisadores, para ensino, para extensão. Que é um projeto executado aqui no Brasil pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Educação e outros ministérios também. Aqui na Bahia, o POP é quem faz as coisas acontecerem em termos de rede acadêmica. Então a gente toma conta de uma rede acadêmica que envolve todas as universidades aqui na Bahia. Universidades públicas, privadas, hospitais, centros de pesquisa, como a Fiocruz, como a Embrapa, a Embrapa, enfim. A gente toma conta também de uma rede de fibra óticas aqui em Salvador. Inclusive o evento, a transmissão do evento para a internet, toda a conectividade do evento faz uso dessa infraestrutura de fibra ótica que a gente toma conta lá na UFBA. E nós tomamos conta também do PTT, o XBR, que é um ponto de troca de tráfego de provedores. Onde, por exemplo, a Uzi Telecom, que está fazendo conectividade de internet aqui do evento, também faz parte do PTT. Também tem um PIX dentro do PTT e nós tomamos conta dessa infraestrutura. Em particular, eu fico lotado na coordenação de segurança, que é um... tem uma galera ali da COCIC também assistindo. Que é o grupo de segurança da UFBA, que cuida de toda a parte de segurança de infraestrutura, cibersegurança, proteção de usuários, enfim, um monte de outras atividades lá na universidade. Aqui na palestra a gente vai falar um pouco sobre criptografia e só para colocar todo mundo na mesma página. Criptografia é uma ciência que estuda a ocultação de mensagens de terceiros. A ideia é ter uma mensagem que seja legível apenas para quem tem autorização para isso. Existem técnicas de criptoanálise que visam decodificar a mensagem sem conhecer a chave secreta, ou seja, pessoas que não estão autorizadas a ler uma mensagem, poderiam usar a criptoanálise para poder fazer a quebra do segredo e conseguir ter acesso à informação. Inclusive, recentemente, a gente teve uma das possibilidades de criptoanálise, uma das quebras de segurança do PGP, que é um dos protocolos mais famosos em uso para a criptografia. Na verdade, a gente vai trazer um pouco dessa discussão mais para frente e a gente vai ver que o problema não é especificamente do PGP, mas sim da infraestrutura que executa o PGP. E existem técnicas também de esteganografia, cuja ideia é ocultar mensagens dentro de outras mensagens. Tipicamente, você tem, por exemplo, uma mensagem dentro de uma imagem, uma mensagem dentro de um arquivo de áudio e por aí vai. Alguns conceitos iniciais, aqui todo mundo já deve estar um pouco familiarizado com isso, mas texto claro seria a mensagem propriamente dita, sem nenhum tipo de ocultação, legível para ambas as partes. O texto cifrado seria o texto ilegível, que não é compreensível pelas partes não autorizadas. Cifrar é o processo de transformar o texto claro em texto cifrado, decifrar o processo inverso. E a chave seria o conjunto de dados utilizados para cifrar e decifrar uma informação. É a parte que é privada, é a parte que é secreta do processo de criptografia, seria a chave. O papel da criptografia na segurança da informação é diversificado. Na verdade, a criptografia é uma das grandes bases da segurança da informação. Segurança da informação não é apenas criptografia, mas criptografia é uma grande parte dela. Então, com criptografia a gente consegue prover confidencialidade, fazendo um paralelo com a nossa casa, é como se a gente tivesse uma residência que é trancada por uma porta. E a criptografia seria justamente essa fechadura, cujo apenas pessoas que têm a chave de acesso conseguem visualizar ou ter acesso à informação que está lá dentro. A gente consegue prover também integridade e aí a gente faz um paralelo com o sistema de alarme. Toda vez que uma casa é violada sem a devida autorização, você consegue gerar uma mensagem de alerta. Você consegue gerar uma notificação de alerta. Fazendo um paralelo para a criptografia, é como se um texto que foi modificado ou foi alterado sem a devida permissão, sem a devida autorização, você consegue validar que ele foi alterado. Diferente dos sistemas de alarme, no alarme quando você viola a segurança do ambiente, ele gera um alerta. No caso da criptografia, se você violar a segurança da mensagem, se você visualizar uma mensagem que não deveria ter visto, isso não é integridade. A integridade visa garantir que ela não foi modificada. Isso tem a ver com confidencialidade. Irretratabilidade, ou seja, uma vez que você firmou um acordo, uma vez que você estabeleceu um contrato, esse contrato não é violado, você não pode dizer que não estabeleceu aquele contrato. Também conhecido como não repúdio. E por fim, autenticidade. Nosso famoso cara crachá, você conferir se a pessoa realmente é quem ela diz ser. Você garantir a autenticidade das partes. Algumas coisas importantes. Criptografia não é a única forma de assegurar todos os princípios da segurança da informação. Por exemplo, segurança da informação tem um princípio chamado princípio da diversidade de defesa. Diversidade de defesa significa, na minha casa, eu posso ter uma rede sem fio, por exemplo, que usa criptografia baseada em WPA3, WPA2, alguma coisa assim. Mas ainda assim, além da criptografia do WPA, eu uso também HTTPS, por exemplo, para poder proteger minhas transações. E além do HTTPS, eu uso antes disso uma VPN, por exemplo, baseada em IPsec. Então você vê, dentro de uma única conexão residencial, a gente usou três mecanismos de criptografia, mecanismos distintos para proteger a informação. Então, a criptografia não é a única forma de proteção. A ideia é que você tenha diversos princípios dentro da segurança. A criptografia não resolve todos os problemas de segurança da informação. Por exemplo, o problema da disponibilidade. Qual que é o problema da disponibilidade? É você ter acesso à informação quando você requisita aquela informação. E a gente tem conhecido, tem acompanhado diversos ataques, por exemplo, de negação de serviço. Negação de serviço distribuído. Recentemente, a gente bateu agora o recorde de ataques de negação de serviço, naquele ataque que aconteceu contra o GitHub, que gerou 1.7 terabit de tráfego por segundo, tráfego agregado de DDoS, usando aquela falha do maincache. Um ataque de reflexão, usando uma falha do maincache, que gerou um volume de dados extremo. Criptografia, infelizmente, não ajuda a tratar esse tipo de problema. Na verdade, ela poderia até piorar. Porque quando você usa a criptografia, você adiciona um overhead adicional, uma sobrecarga adicional dentro do sistema, para que ele possa cifrar, decifrar as mensagens, etc. Então, esse caso da disponibilidade é só um exemplo, mas ele não é tratado pela criptografia. Criptografia também não é a prova de falha, sobretudo se implementada incorretamente. Existem protocolos de criptografia, existem algoritmos de criptografia, existem implementações de criptografia. Recentemente, vocês devem ter ouvido falar também da falha do WPA2, por exemplo. Teve um ataque, se eu não me engano, era o crack, que você conseguia regredir a chave do cliente e ter acesso à sessão do usuário em WPA2, e aí quebrava a segurança da rede sem fio, por exemplo. Então, aquele caso específico não se trata de uma vulnerabilidade do protocolo, do padrão WPA2. Se trata de uma vulnerabilidade nas implementações dos protocolos, que faziam com que um cliente pudesse regredir um pouco a chave de criptografia e ter acesso à informação. E aí a gente chama atenção muito para uma questão que tem sido discutida, que é a criptografia caseira. Qual que é a ideia da criptografia caseira? Ah, se eu tenho protocolos que são públicos, eu tenho algoritmos que são públicos, e a comunidade tem usado essa publicidade para quebrar essa segurança dos algoritmos, então eu vou começar agora a desenvolver os meus protocolos. Eu vou desenvolver a minha forma de criptografia. Volto e meia, nas aulas que a gente ministra lá, a gente vê uma ideia ou outra surgindo. Ah, vamos pegar então o hash e aplicar três vezes o hash, modificar a ordem dos bits, etc, etc, para poder ter uma segurança maior no armazenamento da senha, por exemplo. Naquele momento que você criou todo esse procedimento, que você pensou, aquilo ali se torna uma criptografia caseira. E qual que é o grande risco disso? O grande risco disso, pessoal, é que, é como um professor meu dizia, para todo problema complexo tem uma solução rápida, simples e errada. Então, muitas vezes, quando você faz uma criptografia caseira, pensando num contexto muito específico do problema que você quer tratar, você esquece todas as outras possibilidades, e certamente isso vai ser explorado mais para frente. Ou seja, segurança por obscuridade, de fato, não resolve o problema. Criptografia caseira também não é a solução. A criptografia, ela precede a computação. A criptografia foi usada há décadas e décadas. Foi evoluindo ao longo do tempo. Começou com essa ideia do rearranjo dos alfabetos, onde você tinha um alfabeto original, um alfabeto cifrado, e basicamente você fazia uma correlação entre todas as letras. Nesse caso aqui, o nosso tricolor paulista, São Paulo, campeão, está ressurgindo das cinzas aí. Ele poderia ser cifrado com uma frase como essa aqui de baixo, onde você lê e você não vê muito sentido. Então, isso, quando nasceu a criptografia, era também uma das possibilidades. A criptografia foi evoluindo, 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 evoluindo. Uma coisa que é interessante notar é o seguinte, que mesmo com essa criptografia clássica sendo aplicada, você pode aplicar diversas operações, como por exemplo esse caso aqui. Nesse caso aqui, o que a gente tem aqui é basicamente um deslocamento dos dados da criptografia. Então, tudo que era A virou D, tudo que era B virou F. E aí você lê um texto cifrado, não vê muito sentido naquilo. Isso aconteceu também... Pode passar. Isso acontecia também com cifras polialfabéticas, onde basicamente você ia revezando o alfabeto que você estava criptografando. Então, uma palavra como Relo viraria alguma coisa como essa. Pode passar. A cifra de VGN, que ele cruzava dois alfabetos diferentes, e aí o resultado da cifra seria você localizar lá na tabelinha qual que era a posição equivalente com base na chave. Então, se você precisava criptografar o B, por exemplo, você olhava na tabela o B, e na chave C viraria D. Então, ali você consegue traduzir. Aí o segredo agora passa a ser a chave que você está decifrando. No caso anterior, o segredo era o deslocamento. Pode passar. Mas o fato é que todas essas criptografias clássicas sofrem do mesmo problema que é o conceito de análise de frequência. Então, uma pessoa que consegue pegar toda a mensagem que foi criptografada, se ela faz uma análise de frequência em cima das palavras que acontecem naquela mensagem, é fácil quebrar isso. Então, por exemplo, no alfabeto inglês, a letra que mais acontece é a letra E. Então, se eu pego um texto cifrado, um símbolo cifrado, uma mensagem cifrada, pego todos os símbolos que acontecem naquela mensagem, o símbolo que acontecer mais vezes, certamente, se for uma mensagem do inglês, certamente vai ser o E. E aí eu vou fazendo essa análise de frequência até decifrar a mensagem. E existem processos de criptoanálise que fazem isso de forma automática e conseguem, com um grau de precisão bem elevado, quebrar a segurança do sistema. E aí surgiam os procedimentos criptográficos mais modernos, cuja ideia agora seria você usar esse conceito de cifra e decifra e usar um algoritmo público para a criptografia. Que esse algoritmo, a segurança não está no algoritmo em si. A segurança está na chave, mas o algoritmo vai se moldando, ele vai se temperando à medida que você usa chaves mais fortes para poder prover uma criptografia. Então, o texto original, ele passa por um algoritmo de cifragem, a partir de uma chave, e ele se transforma em um texto cifrado, cuja o conteúdo, mesmo com análise de frequência, com análise de símbolo, você não consegue quebrar. E aí a chave passa a ser o grande X da questão. Quando você usa uma chave segura, uma chave secreta e segura, você consegue ter um grau de segurança grande dentro do seu sistema. Alguns algoritmos conhecidos para a criptografia simétrica, o 10, o triple 10, que eram padrões usados pelo governo americano até os anos 2000, era o padrão recomendado pelo NIST, por exemplo, só que descobriu-se que dentro desse padrão havia alguns backdoors, algumas configurações propositais para quebrar a chave depois. A gente vai discutir um pouco sobre isso mais para frente. Hoje, um dos padrões que é mais utilizado é o padrão AES, que provê um grau de segurança bem interessante. Inclusive, muitos... muitos sistemas de criptografia atualmente que fazem a cifragem de arquivos do sistema operacional, arquivos dos repositórios de arquivos, usam AES como ferramenta de criptografia. E o blowfish, o two fish, que são algoritmos que se baseiam, por exemplo, em curvas elípticas, que é uma técnica nova que tem sido usada também, nova, assim, há algumas décadas, para poder conseguir fazer um grau de criptografia maior, um grau de aleatoriedade de dados maior, porém, com recursos computacionais menores. Se a gente pensar, por exemplo, que a criptografia vai precisar ser embarcada em smartphones, dispositivos IoT, que não tem um grande poder de capacidade, esses algoritmos baseados em curvas elípticas acabam sendo mais interessantes, porque eles exigem um poder computacional menor. E o grande x da questão, portanto, na criptografia simétrica é que você tem uma chave compartilhada entre o emissor e o receptor. Pode passar, por favor? Mas na criptografia simétrica tem alguns problemas. Por exemplo, o primeiro problema é como é que eu faço para distribuir a chave de maneira segura? Já que o emissor e o receptor compartilham a mesma chave, como é que eu quero mandar uma mensagem cifrada lá para o final das cadeiras? Como é que eu faço para mandar essa mensagem daqui para lá? Se eu tiver que me deslocar até lá para poder falar a chave, não valeu a pena ter a criptografia porque eu poderia passar a mensagem logo. Inclusive, existem propostas na literatura para resolver esse problema. Por exemplo, o algoritmo de Diff-Helman. No algoritmo de Diff-Helman você faz a troca de chaves em um meio inseguro, a troca de chaves simétricas em um meio inseguro. Se a gente abstrair isso num problema de cadeados, por exemplo, é como se eu mandasse uma caixa até o final da plateia, uma caixa trancada com o meu cadeado, chegasse lá, ele botasse o cadeado dele, a caixa voltava para cá. Ninguém pode abrir na plateia porque está com o meu cadeado e está com o cadeado dele. Chega aqui, eu tiro o meu cadeado, mando para ele, a caixa ainda está com o cadeado dele, chega lá, ele tira o cadeado dele e a gente troca a chave simétrica. O grande problema disso é que para trocar a chave, a gente teve que passar a caixa pelo meio três vezes. Então, o overhead é muito alto. Se a gente pensa, por exemplo, numa comunicação HTTP, um acesso a um site web, por exemplo, o acesso a um site web, quando você abre uma conexão HTTP, são diversas conexões, em média, 45 a 52 conexões que são abertas para você acessar uma página de um site web. Então, a troca de mensagens simétricas nesse sentido, para cada uma mensagem eu ter três overheads, então, acaba sendo bem impactante. Outra questão importante é como verificar que a mensagem não foi modificada. Como verificar que a mensagem não foi modificada? Uma vez que eu tenho uma chave simétrica sendo utilizada para cifrar essa mensagem, como é que eu faço para aplicar algoritmos de verificação de assinatura, por exemplo? Uma vez que a chave é compartilhada, esse algoritmo poderia gerar o resumo digital e a gente aplicar a criptografia simétrica sobre o resumo digital. Porém, como a chave é compartilhada, eu não tenho como garantir que o resumo digital foi alterado e a mensagem, portanto, foi modificada. E um dos pontos importantes também é como ter certeza que a mensagem foi realmente enviada por quem diz ter enviado. A chave é compartilhada, então, uma mensagem que foi enviada poderia ter sido enviada tanto pelo emissor quanto pelo receptor. A gente não tem como associar quem enviou de fato a mensagem. A gente não consegue garantir o não repúdio, por exemplo. E aí surge o conceito da criptografia assimétrica, que é uma criptografia, o pessoal chama de criptografia moderna. É baseado agora, então, em vez de uma chave, apenas é um par de chaves. A chave pública e a chave privada. A chave pública é divulgada abertamente, todo mundo tem acesso a chave pública e a chave privada é uma derivação da chave pública. Na verdade, a chave pública é uma derivação da chave privada. Elas têm uma correlação entre si, porém, a partir da chave pública eu não consigo ter acesso à chave privada. O inverso é verdade. A partir da chave privada eu consigo gerar uma chave pública, mas a partir da chave pública eu não consigo gerar a chave privada. E aí, essa chave pública e essa chave privada agora é utilizada para fazer a cifragem da mensagem. No exemplo anterior que a gente deu, se eu tivesse que trocar uma informação agora com o fundo da plateia lá, eu teria a minha chave pública e a minha chave privada, ele teria a chave pública dele e a chave privada dele e a gente usaria aí, trocando intercambiando essas chaves, a gente usaria essa chave pública e privada para cifrar a mensagem. Nesse exemplo aqui a gente quer prover confidencialidade, ou seja eu não quero que a mensagem seja acessada por quem não tem autorização para acessá-la e para isso, fulano quando quer mandar uma mensagem para Beltrano ele usa a chave pública de Beltrano, a chave pública do destinatário para poder cifrar a mensagem. Ora, a chave pública é aberta então Beltrano tem acesso a chave pública de fulano e fulano tem acesso a chave pública de Beltrano. Uma vez que a mensagem for cifrada com a chave pública de Beltrano que é o receptor, apenas ele receptor, que tem a chave privada equivalente, consegue ler a mensagem. Ninguém mais no caminho consegue ler aquela mensagem. Como a chave é pública, qualquer pessoa tem acesso. Eu poderia mandar a minha chave pública aqui na rede, sem problema algum, e a gente poderia trocar essas informações sem se preocupar com o meio. Outro aspecto importante é o aspecto da autenticidade. Autenticidade tem a ver com a gente conseguir garantir que a mensagem foi enviada por quem realmente diz ter enviado. Nesse exemplo aqui, fulano quer mandar uma mensagem para Beltrano e quer que a mensagem seja autêntica ou seja, Beltrano precisa confirmar se essa mensagem realmente foi enviada por fulano. Tipicamente, isso aqui acontece, por exemplo, quando você vai fazer a transferência de um arquivo na rede. Então, como é que você sabe que o arquivo que você está recebendo realmente é o arquivo que foi enviado pelo servidor, que não foi um arquivo modificado por um atacante no caminho, por exemplo. Então, nesse caso aí, fulano assina aquela mensagem com a chave privada dele, portanto, Beltrano consegue verificar a partir da chave pública de fulano se aquela mensagem foi ou não enviada por fulano. Percebam que a gente está sempre fazendo o inverso. Sempre que eu usar a chave pública de um lado, eu uso a chave privada do outro. Sempre que eu usar a chave privada de um lado, eu uso a chave pública do outro. Então, a gente consegue garantir agora a confidencialidade e a autenticidade. Os principais algoritmos de criptografia simétrica, o RSA. O RSA é um algoritmo que vem sendo utilizado já há décadas. É um algoritmo seguro, um algoritmo capaz de tratar a criptografia simétrica com um grau de segurança bem interessante. O protocolo de FHELM para você fazer troca de chaves, principalmente usado para fazer troca de chaves de criptografia simétrica. DSA de curvas elípticas. Também o pessoal começou a aplicar o conceito de curvas elípticas para a criptografia assimétrica, para também garantir um pouco mais de segurança e desempenho dos sistemas computacionais. E baseado em algo a mal também, que usa curvas elípticas, porém com algumas pequenas diferenças no algoritmo matemático que ele usa, nas provas matemáticas que ele usa. Funções hash. Funções hash também é outra coisa importante dentro da criptografia. A função hash vem de resumo digital, resumo criptográfico de uma mensagem. A ideia é você transportar uma mensagem que tem um tamanho de entrada grande, ou infinito, ou não mapeado, e sempre converter esse tamanho de entrada num conjunto fixo de bits. Por exemplo, quando a gente vai baixar uma imagem de um CD, quando a gente vai baixar um torrent da internet, a gente consegue visualizar que aquele CD, que aquele torrent, tem um hash associado a ele. É a partir daquele hash que a gente verifica a integridade da mensagem. Então, sempre que a gente tiver um caso que nem esse, onde a gente tem dados de entrada de tamanho variável, aplica uma função e gera um resumo digital, é uma função de hash que está sendo aplicada. Nesse exemplo aqui, a gente tem três entradas. Primeira entrada, a palavra diz, eu aplico a função hash, e gero como saída um resumo digital ali, que tem um conjunto de oito caracteres hexadecimais fixos. Se eu aumentar essa entrada para uma outra mensagem, aplicando o hash, eu vou gerar um resultado diferente, porém com o mesmo tamanho. E percebam que se eu modificar uma pequena letra aqui na minha mensagem, eu gero um hash totalmente diferente. Então, a ideia do hash é isso, é você gerar um conjunto finito, único para cada mensagem. Ora, se o conjunto de informações é finito, que eu gero como saída, então, eventualmente vão acontecer colisões. Porém, um algoritmo de hash, ele é dito como seguro, se a probabilidade de existir colisões, ela seja computacionalmente infactível. Então, por exemplo, existe um hash muito utilizado chamado MD5. No MD5, ele é um hash inseguro, já foi quebrado há bastante tempo, e no MD5 eu consigo temperar uma determinada entrada, para gerar a mesma saída de um arquivo válido, por exemplo. Então, eu tenho um arquivo A, eu consigo pegar um arquivo B, modificar ele um pouquinho, colocar alguns bits aleatórios ali, para gerar a mesma saída. Isso é tido como um hash inseguro. SHA-1. SHA-1 é outro tipo de hash, razoavelmente seguro, porém, a quantidade de bits que é usada no SHA-1, 128 bits, levou a problemas de segurança. Então, hoje você consegue ter colisões de hash usando o SHA-1. De forma que hoje, o que o pessoal tem usado mais é SHA-256 e SHA-512, que tem um conjunto de bits um pouco maior e tem um grau de segurança maior. Assinatura digital. Como é que ficaria, então, o processo de assinatura digital? Agora, o objetivo é a gente conseguir garantir a autenticidade e a integridade de um documento. Aí surge o conceito de assinatura digital. Uma coisa interessante é que a assinatura digital é um pouco diferente da assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, geralmente você tem um documento digitalizado, você pega a sua assinatura, escaneia a assinatura e coloca no documento. Isso é assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica tem validade legal, Ítalo? Depende. Depende. Oficialmente, de acordo com a legislação do Brasil e a legislação da ICP-EDU, a assinatura eletrônica tem validade legal desde que ambas as partes acordem em usar a assinatura eletrônica. Ou seja, se você fez um acordo, por exemplo, com uma outra organização de compra e venda e dentro daquele acordo, uma das cláusulas é eu permito usar a assinatura eletrônica, a partir daquele momento, a assinatura eletrônica passa a ser legalmente reconhecida. Mas, por padrão, uma assinatura eletrônica não tem validade legal. Por padrão. Apenas quando as partes acordam sobre isso. Já a assinatura digital, por padrão, ela tem validade legal. Desde que você use a assinatura digital com uma infraestrutura de chaves públicas reconhecida, como é o caso, por exemplo, da ICP Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. As propriedades de assinatura digital, portanto, são integridade, autenticidade e não repúdio. Integridade, a gente consegue verificar se a mensagem ela foi modificada ou não dentro do seu envio e recebimento. A autenticidade, eu consigo garantir que a mensagem foi enviada por quem disse ter enviado. E o não repúdio é uma vez que eu enviei uma mensagem, eu não posso dizer que não enviei. Então, isso é muito usado, por exemplo, para contratos inteligentes, investigações, enfim, recursos dentro da validação. Como é que funciona a assinatura digital? Fulano tem uma mensagem, ele gera um hash daquela mensagem, um resumo digital daquela mensagem, cifra esse resumo digital com a sua chave privada e anexa o resumo digital cifrado à mensagem original. Como eu cifrei com a minha chave privada e a minha chave privada é uma chave válida, Beltrano, do outro lado, quando receber essa mensagem, ele vai extrair aquela parte que está cifrada, aplicar a minha chave pública sobre a parte cifrada da mensagem, vai gerar um hash, ele vai, aplica a mesma função de hash sobre o documento original e aí agora ele vai ter o hash que ele calculou e o hash que eu enviei. Ele compara os dois hash. Se os dois hash baterem, então significa que, primeiro, a mensagem está válida, a mensagem é íntegra, segundo, que a mensagem foi enviada por mim mesmo. Porque se eu usei a minha chave pública para decifrar o hash e o hash bateu, então se fosse a chave pública de outra pessoa, se fosse a chave privada de outra pessoa, não teria batido. A função teria dado erro e aí eu consigo garantir agora a autenticidade e integridade da mensagem. E o não repúdio, ele acaba sendo uma característica herdada da própria criptografia assimétrica. Então, a gente agora consegue resolver alguns problemas que a gente tinha tratado anteriormente. Por exemplo, como distribuir as chaves de maneira segura, a gente conseguiu resolver porque a gente tem uma chave que é pública e uma chave que é privada. Eu guardo a minha chave privada em segredo, e a chave pública é aberta para a internet. Como verificar se a mensagem não foi modificada? A gente usou a função hash, depois a gente usou a assinatura digital, aplicando em cima da função hash, eu consigo garantir também que a mensagem não foi modificada. Como ter certeza que a mensagem foi realmente enviada por quem diz ter enviado a assinatura digital? Ponto. Dentro da assinatura digital, como eu usei a minha chave privada para assinar o hash digital daquela mensagem, então eu consigo garantir que a mensagem foi enviada por mim mesmo. Só eu tenho aquela chave privada. Mais uma pergunta que ainda fica é como vincular a chave à informação do seu detentor? Vamos tomar como exemplo aquele caso inicial lá que eu queria transportar uma mensagem lá para o fundo da sala. E aí, para transportar a mensagem para o fundo da sala, agora a gente pode usar a chave pública da pessoa que está lá no fundo. Agora a questão é, como é que eu faço para pegar essa chave pública dele? Se ele mandar a chave pública aqui na plateia, alguém poderia, no meio do envio da chave pública, pegar aquela chave pública, guardar e mandar a sua chave pública, em vez da chave pública dele. Então como é que eu faço para garantir que a chave pública que eu recebi é realmente a chave pública dele? Então esse daí é um dos grandes pontos que a criptografia assimétrica deixa ainda em aberto e a gente vai ver que existem mecanismos para poder tratar isso. Tem duas alternativas básicas. Primeiro, o conceito de autoridades certificadoras, onde você tem uma entidade que vai regulamentar esse processo de emissão de chaves públicas e privadas. Ou você pode ter o conceito de cadeia de confiança, Web of Trust, onde você tem a rede, os pares da rede, quem está trocando informação naquela rede, é a que vai garantir a segurança do ambiente. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no conceito de Web of Trust. Volta um, por favor. Aí. Ops. Mais um. Mais um, por favor. Aí. Na Web of Trust, o que acontece basicamente é a segurança e a confiabilidade da informação ela é estabelecida pelos pares da rede. Então, nesse exemplo aqui, Ronaldo Cardoso, que está lá em cima, em algum momento se encontra com Guilherme Vengenet e troca a informação entre eles, dizendo, olha, eu estou aqui, a minha chave é essa e o meu nome é esse. Eu consigo validar pessoalmente, cara a cara, eu consigo validar a chave e o seu detentor. E à medida que Guilherme se encontra com o Ivo agora, Guilherme valida a chave de Ivo. Ora, se Ronaldo já tinha validado a chave de Guilherme, Guilherme validou a chave de Ivo, então, por transitividade, Ronaldo também confia na chave de Ivo. E assim vai se estabelecendo a cadeia de confiança. Eu converso com a pessoa, essa pessoa valida a chave minha, eu valido a chave dela e a gente vai estabelecendo o nível de confiança. Existem servidores de publicação de chave. Aqui no Brasil, por exemplo, o CAIS, que é o Centro de Atendimento a Incidente de Segurança, mantém um servidor. Um dos servidores também que é muito utilizado na internet é o servidor do MIT, pgp.mit.edu. Esses servidores mantêm todas essas chaves armazenadas, mantém esse grau de confiança entre as chaves distintas. E a assinatura das pessoas que confiam na chave. Todas as pessoas que confiam naquela chave, assinam aquela chave. Na área de segurança, tem eventos que acontecem de segurança, como por exemplo, H2HC, o ENSE, que acontece aqui na Bahia, o DISE, que acontece em Brasília. Nesses grandes eventos de segurança, sempre acontece uma festa de assinatura de chaves, que basicamente é um evento onde pessoas da comunidade de segurança se encontram e vão lá se apresentar e apresentar a sua chave pública para as outras pessoas assinarem. Então esse daí é um dos grandes momentos de criação do Web of Trust. Outra maneira de você garantir a criptografia assimétrica e o seu detentor da chave é através do certificado digital, que é um objeto puramente digital, contém informações do detentor da chave privada e o grande X da questão aqui, ele é criado por uma entidade confiável, que é o que a gente chama de autoridade certificadora. Por exemplo, aqui no Brasil, o ICP Brasil é uma autoridade certificadora legalmente reconhecida e delega a emissão de certificados, por exemplo, para o SERP, para outras entidades também. É possível delimitar as suas possíveis aplicações, então quando eu gero um certificado digital, eu posso dizer, olha, esse certificado digital vai ser usado para assinar e-mails, esse certificado digital vai ser usado para estabelecer HTTPS, estabelecer SSL dentro de uma página web, ou ainda esse certificado digital vai ser usado apenas para autenticação de usuários. Então, você consegue estabelecer qual é o propósito do certificado digital. É fácil determinar se o certificado digital foi violado, porque dentro do certificado digital a gente tem um conceito também de lista de certificados revogados. Então, sempre que um certificado ele é violado, sempre que vaza uma chave privada, alguma coisa assim, a gente consegue verificar que aquele certificado foi violado através da lista de certificados revogados. É uma lista que é publicada periodicamente e que a gente consegue consultar para saber se o certificado está ou não válido. E é possível também verificar o estado atual de um certificado, seja se ele está expirado, seja se foi violado, etc., através da lista de certificados revogados. As ICPs são as infraestruturas de chaves públicas. O objetivo básico de uma ICP é facilitar o uso de criptografia de chave pública dentro de uma rede. Os principais componentes são a autoridade certificadora, que é quem vai armazenar os certificados digitais, autoridade de registro, que é quem valida as informações do usuário, e o repositório dos certificados digitais, que é onde, de fato, os certificados estão armazenados. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem a ICP Brasil, que foi criada através da medida provisória 2200, de 2001, que oficializa, legaliza a questão de emissão de certificados digitais aqui no Brasil. Todo certificado digital emitido pela ICP Brasil ou por alguma autoridade certificadora abaixo da ICP Brasil, ele tem validade legal aqui dentro do Brasil. você consegue garantir o não repúdio, você consegue garantir a autenticidade, mesmo em processos legais. Ah, Ítalo, mas por que que quando eu acesso, por exemplo, o site da Caixa Econômica Federal, o site da Declaração de Imposto de Renda, etc., o site da Receita Federal, por que que ainda assim dá erro lá no browser, aquele erro de confiança do certificado? Porque uma coisa é a autoridade certificadora ser legalmente reconhecida, uma outra coisa é a autoridade certificadora estar presente dentro dos browsers, para que você possa ter o certificado digital reconhecido, por exemplo, pela Mozilla, reconhecido pela Google, etc., existem uma série de procedimentos que tem que ser seguido pela autoridade certificadora para ter o seu certificado digital reconhecido. São procedimentos caros, são procedimentos demorados, e a ICP Brasil, apesar de já ter uma longa data de existência, ela ainda não está em conformidade com esses procedimentos, embora o Serpro e as outras entidades tenham trabalhado nesse sentido também. Então, em breve, a gente deve ter aí a ICP Brasil também sendo reconhecida em alguns browsers. Tem projetos open source, como, por exemplo, Let's Encrypt. Let's Encrypt hoje é o mais utilizado, é uma iniciativa que foi criada, inclusive, pelos próprios fabricantes de browsers, de soluções de segurança, que a ideia é você poder emitir certificados de uma forma gratuita, rápida, segura e com certificados válidos para os sites. Então, se você não consegue emitir o certificado pela ICP Brasil, pela Global Sign, por outros certificadores proprietários, você consegue usar o Let's Encrypt, por exemplo, e criar o seu certificado de uma forma rápida, gratuita e eficiente. Exemplos de uso da ICP Brasil ou de certificado digital podem ser usados para autenticação, tramitação e assinatura eletrônica de documentos, assinatura de contratos, assinatura de documentos em si, internet banking, automação de processo no poder jurídico, declaração do imposto de renda. Declaração do imposto de renda, por exemplo, para você alterar os dados da sua declaração, por exemplo, e-mail, telefone celular, etc., eles exigem que você tenha um certificado digital válido para conseguir fazer isso na web. Então, é uma forma de você ter um grau de segurança um pouco maior é o uso de certificado digital. dentro do universo acadêmico, de universidades, de centros de pesquisa, tem um projeto chamado ICP Edu, que a ideia é criar uma infraestrutura semelhante ao que a gente tem na ICP Brasil, só que usando para redes acadêmicas, para que você possa ter uma rapidez maior, gratuidade, para que você possa ter uma eficiência melhor. Esse é o projeto ICP Edu, que é mantido pela RNP, ele provê informações de assinatura digital, sigilo e autenticação, proteção das transações na internet. Hoje, por exemplo, toda a universidade, todo o centro de pesquisa, inclusive alguns hospitais, etc., conseguem emitir certificados válidos dentro do projeto ICP Edu para usar nos seus navegadores. E também você consegue adicionar a credibilidade nos processos administrativos, principalmente agora que a gente tem as instituições sendo obrigadas a adotar o processo eletrônico digital, o uso da ICP Edu e dos certificados digitais vão ser um importante passo nessa linha para a gente garantir a autenticidade dos documentos. Aqui algumas aplicações que eu trago para a gente discutir rapidamente. Comunicação em rede, e-commerce, moeda virtual, armazenamento de arquivos e dados pessoais, tramitação de processos eletrônicos e autenticação de entidades. São algumas aplicações. Em relação à comunicação em rede, existem basicamente dois padrões, existe na verdade N padrões, eu selecionei dois padrões aqui que são bem interessantes para prover segurança usando criptografia na comunicação em rede. O primeiro é o padrão 802.11i, que é mais conhecido como WPA1 da PA2, que são um conjunto de especificações de segurança para que você possa garantir a criptografia dos dados na camada de enlace, na camada de comunicação de enlace dentro de uma rede sem fio, por exemplo, onde você não tem muito claro onde está o emissor, onde está o receptor. Os dados são transmitidos através do ar. Então, usando WPA2, você consegue garantir a proteção e a criptografia dos frames de dados dentro de uma comunicação sem fio, que é uma comunicação tipicamente insegura. Um outro padrão bem interessante é o padrão 802.11i, que é usado para redes cabeadas. É o padrão chamado MACSEC, onde você consegue criptografar os dados de uma rede cabiada usando criptografia assimétrica. Isso é bem interessante porque a gente acaba tendo uma confiança um pouco maior nas redes cabeadas, mas a gente não sabe exatamente onde é que está o switch, onde é que está o concentrador, ou até mesmo qual o nível de robustez desse switch, ele pode sofrer ataques, por exemplo, de inundação e vazar informações do usuário. Então, esse padrão 802.1ae, ele é importante porque ele consegue proteger na camada física também para redes cabeadas. Na camada de rede, a camada de roteamento IP, a gente tem o protocolo IPsec, que é um dos padrões mais utilizados para a criação de VPNs, para redes privadas virtuais. O IPsec, ele consegue garantir também a partir de criptografia assimétrica e simétrica a segurança e a proteção dos dados. Na camada de transporte, a gente tem SSL e TLS, são dois protocolos bem utilizados. Quem já usou HTTPS, IMAPS, POP3, SMTP, qualquer protocolo de comunicação em rede, utiliza SSL e TLS. E você tem também protocolos da camada de aplicação, como por exemplo, SMIME, que foi o que teve o problema recentemente com o PGP, que é para você fazer criptografia de e-mails. o padrão VPN, quando você usa VPN baseado em PSEC, VPN baseado em SSL, VPN baseado em L2TP, todos esses são protocolos de VPN na camada de aplicação para poder prover segurança. DNSSEC, DNSSEC é um outro padrão de segurança que visa proteger os DNS, os nomes, a resolução de nomes dentro da nossa rede. Quando a gente digita lá, por exemplo, www.bb.com.br, existem muitos ataques na área de segurança que visam alterar a resolução de nomes e mesmo que você digite www.bb.com.br, você acaba sendo redirecionado para um IP malicioso. Então, o DNSSEC visa proteger isso. E tem tantos outros protocolos, por exemplo, o Skype, o Skype usa um mecanismo de criptografia que é próprio dele, é uma criptografia privada do Skype e não usa os padrões que a gente conhece. Em relação a SSL e TLS, a ideia básica é proteger toda a informação que está acima da camada de transporte, então, com isso, a gente consegue garantir segurança de HTTP, segurança para troca de e-mails, segurança para autenticação de usuários, segurança para transporte de arquivos como o FTP. E o SSL e TLS é interessante porque ele usa o modo híbrido. Ele usa a criptografia assimétrica e usa a criptografia simétrica. Uma das coisas interessantes é a criptografia assimétrica, ela consegue garantir um pouco mais de segurança na troca de informações, porém, ela tem um overhead muito grande. A sobrecarga que se tem em termos computacionais é um pouco maior do que a criptografia simétrica. Basta ver, por exemplo, o tamanho das chaves. Uma chave segura para a criptografia assimétrica hoje gira em torno de 2048 a 4096 bits. Ao passo que uma chave de criptografia simétrica, uma chave de 512 bits, por exemplo, já é tida como uma chave bastante segura. Então, só pelo tamanho dos bits a gente consegue ver que a criptografia assimétrica tem um overhead muito maior. E aí, o SSL e TLS usa um mecanismo híbrido, porque a troca de chaves simétricas é feita usando criptografia assimétrica e em seguida ele basicamente usa a criptografia simétrica para trocar os dados em si. Então, ele acaba otimizando um pouco o desempenho dos sistemas. Perfect for World Secrecy. Isso é uma técnica bem interessante que tem sido adotada recentemente, recentemente que eu digo de 2015 para cá. A ideia básica do PFS é que você, quando acontecer invasamento de chaves, isso não deve comprometer dados anteriores. A gente teve em 2014, final de 2014, teve um ataque chamado SSL Heartbleed. Não sei se vocês vão lembrar. Nesse ataque, o que acontecia era você conseguia ter acesso à memória do servidor e a partir da memória do servidor você lia algumas informações que estavam carregadas na memória. Tipicamente, em alguns cenários você conseguia ler a chave privada do certificado. Ora, se eu leio a chave privada do certificado e acumulei dados suficientes da troca de informações, eu conseguia abrir ou quebrar a segurança de dados que já haviam sido trocados na rede. Então, quando surgiu o ataque do SSL Heartbleed, isso impulsionou muito o uso de PFS, cuja ideia de PFS é, para cada pacote de informação que eu tiver, eu gero uma chave ou para cada conjunto de pacotes, para diminuir um pouco o overhead, eu gero uma chave assimétrica ou simétrica, dependendo do protocolo, diferente. Então, as chaves vão mudando ao longo do tempo. E uma coisa importante é, toda vez que eu terminar de usar uma chave, a implementação deveria apagá-la da memória. de forma que, se um atacante conseguir quebrar a chave de segurança, ele só vai conseguir visualizar as informações a partir do momento de onde ele quebrou. Ele não consegue visualizar as informações anteriores porque a chave está o tempo todo mudando. E ele utiliza chaves de longa validade apenas para a distribuição das chaves de curta duração. Então, o certificado digital é usado apenas na negociação da primeira chave. A partir da primeira chave, a gente vai trocando a chave a cada rodada para evitar que a quebra de segurança impacte nos dados armazenados. Um outro cenário interessante é o uso de criptografia para armazenamento de arquivos pessoais. Então, hoje, basicamente, todo mundo usa Dropbox, Google Drive, etc. E a gente coloca informações lá que são informações no geral públicas, fotos, arquivos de faculdade, etc. Mas, existem soluções como, por exemplo, VeraCrypt que permitem com que a gente use essas ferramentas de hospedagem na nuvem para colocar também dados sensíveis com segurança. Então, no caso do VeraCrypt, por exemplo, você usa a criptografia simétrica e assimétrica para poder criptografar um conjunto de dados. Você define uma pasta que você quer criptografar. Por exemplo, eu crio lá no meu Dropbox, eu crio uma pasta chamada Segura e dentro dessa pasta Segura, que é uma pasta gerenciada pelo VeraCrypt, eu consigo colocar todos os dados e os dados são criptografados antes de enviar para o servidor. Então, eu consigo garantir a confidencialidade da minha informação mesmo utilizando provedores de nuvem. uma outra coisa interessante é a tramitação de processos eletrônicos. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, o SEI, o SIG, o SUPAC, o GDOC, por aí vai, todas essas ferramentas já suportam criptografia assimétrica baseada em certificado digital, inclusive estão integradas ao ICP-EDU e permitem com que a gente consiga gerenciar documentos eletrônicos com assinatura digital válida. Então, a gente consegue garantir também nessas ferramentas. Blockchain. Blockchain é um tema que está sendo bastante discutido atualmente. Inclusive, tem um workshop de blockchain acontecendo aqui. E a ideia básica do blockchain é usar algoritmos, usar tecnologias de criptografia, usar conceitos de computação distribuída para poder garantir uma segurança maior nas transações de dados na internet. Então, independente do tipo de transação, blockchain é muito utilizado para criptomoedas, mas existem aplicações também em outros cenários. E a ideia básica do blockchain é você conseguir garantir que uma transação ela é válida, ela é auditável, ela é segura, ela é verídica, mesmo na presença de um conjunto de nós maliciosos. Então, você tem um cenário com múltiplos servidores, com vários estados dentro da rede, com N formatos e você consegue garantir a segurança ainda assim desse cenário. Cenários que são sujeitos a instabilidade, a falhas, a ataques. Então, a ideia do blockchain seria proteger um conjunto de informações através dessa cadeia criptografada e com consenso distribuído para as transações eletrônicas. As transações, elas são feitas diretamente entre pares anônimos, ou seja, dentro do blockchain a gente explora muito o conceito de redes par a par, redes peer-to-peer, onde eu elimino a necessidade de uma autoridade certificadora, elimino a necessidade de um órgão centralizador para poder armazenar informação e eu passo a usar a rede de pares para poder trocar e garantir a confidencialidade. E uma coisa interessante é que esses pares podem ser e são anônimos. Eu não preciso me identificar enquanto pessoa, enquanto elemento de rede para poder gerenciar uma transação ou gerar uma transação dentro da rede. A gente não tem a necessidade de uma terceira parte de confiança e aí você consegue garantir premissas de segurança, de tolerância a falhas, proteção contra intrusão, proteção contra invasores, instabilidade dentro da rede usando esse conceito de blockchain. Como é que funciona o blockchain? Então basicamente você tem uma rede de pares, ou seja, elementos de redes que trocam informações diretamente. Existe um único livro razão distribuído na rede. O livro razão basicamente é um conjunto de informações, é um bloco de informações em que cada bloco ele tem as transações associadas com o bloco. Por exemplo, se a gente pensar na criptomoeda, uma transação seria a transferência de dinheiro entre partes, a compra de elementos de rede, a venda de moedas, etc. Então um conjunto de transações como esse cria um bloco e eu consigo garantir a segurança através desse livro razão distribuído. São necessários algoritmos de consenso para manter o livro razão consistente. Então já que esse livro razão é distribuído na rede e o tempo todo está gerando transações, a gente precisa de algum algoritmo, de alguma técnica para fazer o consenso. Ou seja, para que os elementos de rede concordem que aquela transação é uma transação válida. Isso é feito através de algoritmos de consenso. Existem diversos algoritmos. Os mais comuns são prova de trabalho e prova de posse. Prova de trabalho é o famoso mineração. Quem trabalha com, quem já ouviu falar ou trabalha com mineração de Bitcoin, por exemplo, quando você está fazendo a mineração de Bitcoin, nada mais é do que você está validando uma transação que aconteceu dentro da rede Bitcoin. Então você está usando o poder computacional para poder executar operações criptográficas e validar se uma transação foi válida ou não. No caso do blockchain, do Bitcoin, por exemplo, a mineração consiste em aplicar um algoritmo de criptografia reverso para conseguir quebrar o hash de forma que aquele hash tenha uma determinada quantidade de zeros no início do hash. A quantidade de zeros, quanto mais zeros tiver no início do hash, mais difícil é esse hash ser quebrado. E aí mais poder computacional você tem. O Bitcoin tem uma coisa bem interessante, que à medida que o tempo evolui, à medida que o tempo passa e o poder computacional aumenta consequentemente, você consegue, ele automaticamente, o algoritmo dele automaticamente aumenta a quantidade de zeros no início para fazer com que a rede se equilibre, para fazer com que você que comprou bastante poder computacional não acabe detendo o poder de computação maior e consequentemente conseguindo minerar mais Bitcoins. A rede vai se equilibrando à medida do tempo. E para poder fazer isso, ele usa a criptografia baseada em integridade, identidade das partes, técnicas de autenticidade, privacidade e não repúdio. Então são algumas das técnicas que são usadas pelo Bitcoin. Algumas aplicações que blockchain permitem para a gente, uma delas é, por exemplo, segurança no roteamento da internet. Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem na internet é a confiabilidade na troca de rotas. Recentemente, a gente teve um incidente, agora no final do mês de abril, a gente teve um incidente, por exemplo, em que o tráfego da Amazon foi redirecionado, vazou algumas rotas e os serviços da Amazon ficaram fora por duas horas. Imagine o impacto ao negócio que isso não teve. E houve incidentes anteriores também, por exemplo, esses casos aqui do YouTube aconteceram em nações, em que essas nações aplicavam alguma técnica de censura e hoje, baseado no modelo de internet que a gente tem, da forma como a internet funciona e a validação de rotas funciona, um país, um governo que queira aplicar censura dentro da sua nação, consegue isso a partir de problemas de roteamento, por exemplo. E aí, o blockchain, ele pode ser usado para poder proteger essas informações, ou seja, como é que eu faço para garantir que um determinado provedor de internet possui um determinado bloco IP e o outro que está anunciando isso, na verdade, é um anúncio falso, é um anúncio inválido dentro da rede. O blockchain, ele pode ser usado nesse sentido também, dentro do blockchain, a ideia básica é você ter um conjunto de transações, nesse caso, as transações seriam as alocações de IPs e apenas quem tem a chave privada daquela alocação, daquela cadeia de blocos, é que consegue alterar. Uma coisa interessante do blockchain é, uma vez que uma transação é criada, essa transação não pode ser desfeita. Ela vai ficar o tempo todo lá dentro da cadeia de blocos. Apenas se o detentor daquela transação quiser transferir de volta o direito para o proprietário original, aí ele gera uma nova transação. No caso, por exemplo, de um ataque de roteamento dentro de uma nação, o governo não teria poder para poder modificar uma transação de alocação de blocos de um provedor daquela região. Então, apenas o provedor consegue traduzir essa informação dentro da cadeia de blocos. Isso garante, por exemplo, a segurança do roteamento e garante ataques de censura, por exemplo, como que aconteceram naquelas situações que eu mostrei. Uma outra coisa interessante é com relação à autenticação anônima de usuários em 5G. 5G é a nova geração de acesso à rede, de celular, que a gente está trabalhando aí na internet agora para lançar. Vai prover uma capacidade de processamento muito maior, de comunicação muito maior. E um dos problemas que a academia tem se voltado é como é que eu faço para garantir a autenticidade dos usuários, mas sem violar a sua privacidade, sem ter que identificar propriamente dito um usuário. Então, o blockchain também tem sido estudado. Nesse artigo aí, os autores propõem um modelo de autenticação baseado em blockchain, onde você garante a anonimicidade dos usuários. Assinaturas a cegas é uma outra técnica de criptografia também bem interessante. Se a gente pensar, por exemplo, votação eletrônica. votação eletrônica, eu quero garantir a integridade do voto, mas eu não quero olhar para o conteúdo do voto do usuário. Eu tenho que respeitar a privacidade do usuário. Então, como é que eu faço para aplicar assinatura digital se eu não conheço o conteúdo da mensagem? As técnicas de assinatura cega podem ser utilizadas para isso. Basicamente, se a gente pensar em uma analogia, tem as funções matemáticas aqui que podem ser aplicadas, mas se a gente pensar em uma analogia, é como se eu pegasse a mensagem, colocasse ela dentro de um envelope, mas um envelope especial com papel carbono, por exemplo. E aí, dentro desse papel carbono, se eu assinar essa mensagem com a mensagem, esse envelope com a mensagem fechada, sem ver o conteúdo da mensagem, automaticamente, essa assinatura também se aplica ao conteúdo que estava dentro do carbono, do envelope. Então, assinaturas a cegas usam funções inversas, funções de ofuscação, etc. Especialmente criadas para que a aplicação da criptografia dentro da mensagem ofuscada seja equivalente à aplicação da criptografia na mensagem original, na cifra da mensagem. Ataques contra sistemas criptográficos. Existe uma série de ataques que tem acontecido aí. Ataques de força bruta, seleção de texto cifrado, onde você acumula um conjunto de textos cifrados para poder quebrar a criptografia. Análise de frequência, ataques de regração, como eu falei, o caso, por exemplo, do WPA2, onde você regredia a cifra do WPA2 para uma cifra insegura. No SSL TLS tem uma vulnerabilidade que você consegue, usando o TLS, usando a HTTPS, regredir isso para uma cifra nula e aí, basicamente, o que você faz é trocar informações de texto claro na rede. Então, existe uma série de ataques contra esse tipo de sistema. Mesmo produtos certificados também falham. Por exemplo, esse caso aqui era um cartão criptográfico de identificação de usuário, um smart card de um usuário no governo da Eslovênia, se eu não me engano, da Eslovênia, se eu não me engano, Estônia, da Estônia, onde a forma de implementação da biblioteca RSA do cartão, ela tinha alguns bugs de segurança. Não era a biblioteca RSA que tinha falha de segurança, era a implementação da falha de segurança. e isso fez com que os números primos que eram gerados para criar os certificados digitais pudessem ser, pudessem ter predição de números primos e aí você conseguia gerar uma chave privada equivalente a uma chave original de um cartão smart card. Isso trouxe um impacto enorme lá para a empresa, enfim, mas, de novo, não foi o problema do certificado em si e do algoritmo, foi um problema da implementação. O PGP, a gente teve essa falha recente do PGP, vários meios de comunicação anunciaram, olha, o PGP é inseguro, não use mais PGP, etc. Então, será que realmente a falha foi no PGP? E depois, quando o pessoal foi fazer uma análise mais a fundo, viu-se que não era o problema do PGP em si, era um problema de implementação do PGP. Por exemplo, quando o pessoal usava criptografia inline e colocava, por exemplo, tags de imagem dentro da criptografia, o processo de descriptografia, quando ele era aplicado recursivamente, eu conseguia carregar o conteúdo remoto dentro de uma tag de imagem, por exemplo. Então, isso era uma das falhas que foram observadas no PGP e no S-Mine. Não era uma falha no protocolo, era uma falha em algumas implementações. A grande maioria das implementações, há de se dizer, mas não era uma falha no protocolo. De forma que, uma atualização, por exemplo, da versão, já resolveria o problema. Essa frase é uma frase bem interessante desse artigo aqui. Esse artigo aqui é dos caras que criaram a criptografia. Então, aqui você vai ver lá o nome de Diff Helman, você vai ver o nome de um monte de outros caras que são gênios da criptografia. E eles fizeram algumas análises e eles começaram a ver que o desafio de segurança não reside nas funções matemáticas de criptografia, não reside nos algoritmos, mas reside basicamente na forma como esses algoritmos são implementados, na engenharia que é aplicada em cima desses algoritmos. Principalmente porque cada vez mais a gente tem esses softwares complexos funcionando. Mal uso de criptografia também acontece, por exemplo, com o caso de Renswer. Renswer basicamente é o uso de criptografia para fins maliciosos, onde você criptografa o conjunto de arquivos do usuário e exige um resgate em troca da chave privada equivalente. Outra coisa interessante que tem sido discutida é criptografia nas investigações criminais. Então, qual seria a legitimidade do governo ter brechas de segurança dentro dos algoritmos de criptografia para, no caso de uma investigação policial, por exemplo, ele conseguir ter acesso aos dados daquela investigação. Nesse mesmo artigo, os caras fazem uma discussão sobre isso e é bem interessante o ponto de vista deles, porque eles falam que esse tipo de proposta de acessos excepcionais, na prática, são não funcionais. Eles levantam grandes questões legais, questões éticas, etc., e poderiam desfazer todo o progresso que a gente teve na criptografia nos últimos anos. Um artigo bem interessante que eu recomendo vocês lerem. E para concluir aqui, a criptografia incorpora importantes requisitos de segurança que a gente viu aqui, confidencialidade, integridade, autenticidade, mas não resolve todos os problemas. Por exemplo, backup, quando você tem ransomware infectando os computadores e criptografando os dados, backup é uma solução de contorno. Redundância de informação, ou seja, para você garantir a disponibilidade de criptografia não ajuda, na verdade, acaba até atrapalhando. Então, redundância seria um aspecto importante. Diversidade de defesa, não aplicar apenas criptografia, aplicar outras técnicas de segurança também, como firewalls, como sistemas de detecção de intrusão, como disseminação da cultura de segurança e tantas outras questões aí. E é importante ter muito cuidado com o uso de criptografia, principalmente criptografia caseira, como eu falei no começo. Então, baseado nas falhas que a gente observa nos protocolos, nas ferramentas, etc., muitas empresas têm passado a desenvolver seus mecanismos criptográficos e isso causa problemas de segurança futuros que são incalculáveis, porque a gente não consegue validar a informação. e a legitimidade ou não do uso de criptografia. Quer dizer, a criptografia deveria ter brechas para investigações criminais ou não? A gente viu aqui algumas discussões que têm acontecido na comunidade e que isso acaba sendo inviabilizado. É isso, pessoal. Fico disponível agora para perguntas ou discussões e obrigado pela atenção. Todo mundo entendeu tudo? Blockchain, criptografia simétrica. Bom dia, Ítalo. Muito boa a sua apresentação. Gostei muito. Eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, para você fazer um esclarecimento, as pessoas aqui é meio que óbvio o conhecimento para alguns com relação à criptografia e tal, porque trabalham na parte tecnológica ou estudam isso. Mas, quando você cria um certificado digital, você tem a possibilidade, utilizando o PGP, de você determinar um prazo de validade para ele. Então, assim, tem gente que cria e não bota o prazo de validade. Deixa, tipo, não definido. Então, assim, qual o impacto de você definir ou não uma data de validade para esse certificado? Entende? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Inclusive, uma das discussões, por exemplo, é dentro do projeto Let's Encrypt, que é aquela ferramenta que cria certificados gratuitos, válidos, etc. Dentro do Let's Encrypt, o prazo de validade, se eu não estou enganado, é seis meses ou até um pouco antes disso. E muita gente reclama, poxa, mas eu tenho que trocar meu certificado a cada seis meses? E aí, muita gente acaba criando certificados com um período de validade maior, sem validade, etc. Pessoal, definir o certificado digital com um prazo de validade curto é importantíssimo, porque um dos ataques que acontece muito dentro da criptografia assimétrica e simétrica é você acumular informações suficientes para poder reverter o algoritmo. Vejam, um algoritmo de criptografia nada mais é do que números primos, do que curvas elípticas, etc. Dentro do processo de criptoanálise, uma das técnicas que a gente adota é você fazer o acúmulo de informações e o processamento dessas informações em lote para poder reverter a chave original. Tanto é que a gente diz assim, criptografia, os seus dados não vão ficar invioláveis para sempre. Na verdade, os seus dados vão ficar invioláveis até o momento em que não faça mais sentido quebrar aqueles dados. Tipicamente, a gente fala em um prazo de cinco anos, coisa desse tipo. Ou seja, é bem possível que daqui a cinco anos os dados que foram gerados agora com as chaves privadas agora sejam quebrados. Então, a importância de você definir um prazo de validade é justamente forçar com que você mude o certificado e aí, à medida que você muda o certificado, você incorpora mais bits aleatórios, você incorpora uma chave maior e, portanto, o acúmulo de informações inviabiliza a quebra do sigilo do dado. Entendeu? Mais dúvidas? Blockchain? Nada de blockchain. Bitcoin? Como ganhar dinheiro com o Bitcoin? Ninguém ia perguntar? Já teve. Ah, já teve, né? Mas é recorrente essa pergunta. Minha criptomoeda favorita? Minha criptomoeda favorita. Ah, está vendo? Já quer pegar a tendência já, né? Não, não é... Mas, ó, a gente pode fazer a consultoria. Quem quiser me procurar para ter meu e-mail aqui, a gente conversa sobre criptomoedas, faz consultoria após a palestra, tá? Brincadeira. Bom dia. Eu não sei se entra no mérito da discussão, mas muitos falam de um conceito que é relativamente novo, chamado de computação quântica. Ainda está em desenvolvimento e tudo. Mas, pelo que eu soube, já conversei com algumas pessoas, alguns professores sobre isso, eles trabalham com probabilidade de bits, não um bit definido como zero ou um. E, segundo essas pessoas com quem eu conversei, a probabilidade de você quebrar uma criptografia é muito maior utilizando computação quântica. Claro, como eu falei, o conceito é muito novo e a gente não sabe muita coisa sobre isso. Mas, se de fato esse conceito se expandir a ponto de que a gente consiga quebrar uma criptografia é muito fácil. O que a gente faria para manter a nossa segurança de dados? Excelente pergunta, que eu não tenho a resposta completa para isso, mas, assim, computação quântica vai ser aplicada para dados quânticos, entre aspas. Então, a ideia é que você use computação quântica para quebrar criptografia que é gerada também dentro da computação quântica. E, nesse caso, os algoritmos de computação quântica, de criptografia quântica, etc., são robustos o suficiente para permitir, não para inviabilizar a quebra de segurança, mas sim para que você consiga quebrar dentro de um prazo que já seja infactível de ter acesso à informação. A informação já não faça mais sentido. Agora, quando você aplica conceitos de criptografia de computação quântica dentro da criptografia convencional, clássica ou moderna, etc., aí sim você tem riscos bem associados a isso. Tem grupos de pesquisa aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal da Unicamp, lá tem um grupo de pesquisa chamado Laska que tem estudado algumas coisas bem interessantes nessa linha. Eu posso te passar depois alguns materiais, mas sim, a computação quântica vai trazer alguns desafios interessantes, principalmente assim, olhando para a computação quântica aplicada na computação convencional, na criptografia moderna, na criptografia clássica, para a quebra desses paradigmas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a prova de posse e a prova de tempo. Ah, perfeito. Além da menumeração. Perfeito, perfeito. Então, a prova mais utilizada é a prova de participação, a prova de trabalho. A mais utilizada é a prova de trabalho. O que é a prova de trabalho? Basicamente, você joga um desafio criptográfico na rede e os nós que tem maior poder computacional tendem a resolver o desafio de forma mais rápida. Por exemplo, no caso do Bitcoin, é quebrar um hash que tenha uma certa quantidade de zeros na frente. Então, quando mais poder computacional você tiver para fazer o brute force em cima do hash e quebrar aquele hash, você consegue ganhar no processo de mineração. Isso é a prova de trabalho e a prova convencional. Tem uma outra prova bem interessante que tem sido usada, por exemplo, no Ethereum. Ethereum já é uma outra moeda lá, bem interessante também, Iota, já respondendo aí. Então, dentro do Ethereum, a equipe lá do Ethereum tem discutido muito a prova de posse. Qual que é a ideia da prova de posse? A ideia é o seguinte, quanto mais informações do contexto os participantes tiverem, maior o peso que eles têm na mineração de dados, na validação do consenso dos dados. Por exemplo, se você detém muitas moedas, se você detém, por exemplo, 20% das moedas daquele contexto e outra pessoa detém 10% e as outras, cada um detém 1%, então a sua probabilidade de peso na validação de um consenso é 20% maior do que todas as outras. E o outro cara que tem 10% é 10% maior do que todas as outras. Quer dizer, à medida que eu vou detendo informações sobre o contexto específico, por exemplo, se eu tiver mais moedas, se o contexto for moeda virtual, se eu tiver mais moedas, eu tenho mais probabilidade de ser escolhido dentro do processo de consenso. Isso se baseia em uma premissa bem interessante que é o seguinte, se você tem mais moeda, teoricamente, você não vai querer que transações inválidas sejam reconhecidas, porque se você tem mais riqueza, quanto mais zelo você tiver pela sua riqueza, pela sua moeda, melhor valorizada ela vai ser. Então, isso é o conceito de prova por posse. E, por fim, a prova por tempo. A prova por tempo é uma técnica bem interessante, porque prova de participação, prova de trabalho, prova de posse, se você observar, é sempre quem tem mais. quem tem mais poder computacional, quem tem mais recursos, etc. Na prova de tempo, o que acontece é, eles usam aquela funcionalidade dos processadores Intel, que é Trusted Environment, e aí, basicamente, os nós que estão validando uma transação, no processo de consenso, eles geram aleatoriamente uma requisição de Trusted Environment, um tempo de uso de CPU seguro da Intel, e o nó que tiver o menor tempo de uso da CPU, é escolhido como validador da transação. Se dois nós empatarem, tem a bifurcação da blockchain, até que ela volte a normalizar novamente, mas nesse caso é interessante, porque adiciona um grau de aleatoriedade bem interessante na rede, ou seja, o nó que aleatoriamente tiver o menor tempo é escolhido, e também é o que tiver menor tempo, não é o que tiver maior tempo, de forma que se você tem uma CPU, por exemplo, ociosa, uma CPU com muitos lucras, uma CPU com bastante poder computacional, teoricamente, você vai gerar maior tempo de Trusted Environment, e aí acaba não sendo escolhido, é sempre o que tem menor. Então são alguns algoritmos de consenso alternativos à prova de trabalho, porque prova de trabalho a gente acaba dizendo que ela desperdiça muito recurso, então para você validar uma transação Bitcoin, por exemplo, imagine a quantidade de eletricidade que você gasta, poder computacional que você gasta para poder processar aquela transação e validar. Na prova de posse, na prova de tempo, acaba sendo mais otimizado nesse sentido. Obrigado. Pessoal, o pessoal pediu para encerrar aqui as perguntas, então agradeço e fico disponível depois se vocês quiserem tirar mais dúvidas com a gente, tá bom? Valeu.